Vamos tocar sucesso novo pra galera beber e dançar Como é que é, como é que tá? Joga a mão pra cima e grita Ei, 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 ei E mais um caminhão chegando do Maranhão folgado Sábado o pau quebrou, hoje nós vamos tá pegado Até no pé de serra embaixo do joazeiro E mexeram na braseira, carne e sombrio, cheiro E tem velho e tem novo, dançando em coladinho Mas engolindo o cara e tira gosto quanto esse Barra na cidade é bom, vai apagar de balada Vai, vai, queija, né, vai, queija A galera do interior é diferenciada Vai, vai, queija, né, vai, queija O barra na cidade é bom, vai apagar de balada Vai, vai, queija, né, vai, queija A galera de Antunina é diferenciada Vai, queija, né, vai, queija Bora, rabovo, bora, rodinho Tati, junto a galera E a galera dançando forró de vaca Eiffida Hey, ei, 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 ei E mais um caminhão chegando, o Maranhão com o rádio Salvador, qualquer dor, hoje não é bom pra pegar Tá tendo pé de serra embaixo do juazeiro E o peixeirão na brasil, a carne subiu, o chino E tem velho e tem novo, dançando, vem coladinho Nós engolindo o canto de agosto Parra na cidade é bom, praia paga de balada Mas vai aqui, já deve, vai aqui A galera do interior é diferenciada Mas vai aqui, já deve, vai O barra na cidade é bom, praia paga de balada Mas vai aqui, já deve, vai aqui A galera do interior é diferenciada Mas vai aqui, puxa o pole, meu safoneiro, velho Oi, porrazão Eita coisa boa Na pegada do rei vaqueiro é assim, ó E final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e caça de bala, derrubar o bol do chão E final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e caça de bala, derrubar o bol do chão E nós botando pega na zagueirinha, tudo bem Mas vai aqui para o bolão Eu e caça de bala, derrubar o bol do chão E final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e caça de bala, derrubar o bol do chão Eu e caça de bala, derrubar o bol da rig dechat E agora nós vamos para o bolão Eu e caça de bala, eu e caça de bala O final de semana tem e nós vamos para o bolão Eu me cascar de bala, derrubar o bolo Muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós vamos para o pé Já queria tudo ver, já tudo empregado Só eu e meu parceiro, vai nertinho Eu me cascar de bala, eu me cascar de bala Nós não pés, nós não pés, nós não pés Eu me cascar de bala, eu me cascar de bala Nós não pés, nós não pés Eu me cascar de bala, nós não pés Ó, porrazinho Em Alagoas Agora meu prefeito, o prazerinho do Fimete Agora meu vice-prefeito de Bafel Se prepara que chega o rei das vaquejadas aí E não precisa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando E aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular E pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa, amor Perdoa, amor Se atrapalhei a sua vida Perdoa, minha linha Ação perdida Atende o telefone, por favor Amor O que é que custa você me dizer alô? Alô Atende o seu amor e seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Agora meu prefeito, o prazerinho do Fimete Começa o rei das vaquejadas aí Agora meu prefeito, o que é que custa você me atender Eu tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando E aqui na tela parece que tá chamando Eu já mandei mensagem no seu celular E pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa, amor Se atrapalhei a sua vida E retorna a minha linha Ação perdida Alô Atende o telefone, por favor Amor O que é que custa você me dizer alô? Amor Atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te Bento com o coração, se ama agora Amor Atende o telefone, por favor Amor O que é que custa você me dizer Me dizer alô? Só quem tá solteiro faz barulho aí Joga aquela lá, papai Aquela pra nós tomar um daquele jeito Que tá tocando no paredão e é com força Só quem tá bebendo e vai amanhecer o dia Faz barulho e vem cantar comigo aí A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei E o sentimento é muito mais que esse prazer você me dá Não posso te enganar Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso te enganar que nem raio seu corpo Se eu vejo a meu risco, seu cheiro, seu mochu Mas quando acaba tudo em um Quem sabe prepara meu coração e vem cantar assim Eu sei que vai doer ele, mas seu coração Mas para só não vai sair minha coração É ela que eu amo, não é você Eu fico com ela, mas vou te ver Tô ouvindo que isso só acontece com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Eu não posso te enganar que nem raio seu corpo Se eu vejo a meu risco, seu cheiro, seu mochu Mas quando acaba tudo em um vasinho Eu vou pros braços de quem sabe É ela que eu amo, não é você Eu sei que vai doer ele, mas seu coração Mas para só não vai sair minha coração É ela que eu amo, não é você Mas vou te ver Tô ouvindo que isso só acontece com a gente Você é feito droga e eu sou dependente É ela que eu amo, não vou negar É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer ele, mas seu coração Mas para só não vai sair minha coração Eu vivo com ela, não vou negar Eu vivo com ela, mas vou te ver Tô ouvindo que isso só acontece com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Vai, já, já Só queira Vai, meu vice-prefeito, junho a prega Quem tá feliz na Paraíba faz barulho aí Eu peço pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um cara foda e te faça feliz Pega ela pra dançar, vai Vem pra ladinho Juntinho, eu quero ver daqui de cima, vai Eu te amo, mas eu sei que a gente não sabe Quero que teu sorriso mesmo não está no pé Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou E tomara E lá na torre, e aí você sonhou, dois lados E passa amor contigo no banco de trás de um carro E leve pra jantar naquele restaurante cá Mas deixa eu te dar um aviso Já vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Essa equipe é diferente Em nome da Prefeitura Municipal de Alagoa A minha vice-prefeito, junho de Alfre Vai descendo, vai Descendo o paradinho Assim, ó Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não está no pé Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou E tomara que ele te vai vir pra viajar Aí você sonhou, dois lados E passa amor contigo no banco de trás de um carro E leve pra jantar naquele restaurante cá Mas deixa eu te dar um aviso Já vai sabendo que isso tudo ia ser bem Alô, José, irmão do Cusco É diferente Da várias gravação Vamos simbora Mariana, pimenta e a cachaça, caranguejo O oferecimento É diferente do Zidá Oh, pegada segura, amigo Desse jeito eu vou longe Eu moro 15 dias aqui em Alagoa Nova Olha quem disse que vaqueiro não ama E mais pra ela eu me entreguei Quando me arrastou na cama Deu aquela sentada Aí eu vinciei Nem disse que vaqueiro não E mais pra ela eu me entreguei E quando me arrastou na cama Deu aquela sentada E aí? Oh, vaqueira testada Que parecia dela Capricha na sentada Capricha na sentada Oh, vaqueira testada Que parecia Capricha na sentada Capricha na sentada Oh, vaqueira testada Que parecia Capricha na sentada Capricha na Oh, vaqueira testada Que parecia Chama na pressão Perfeito do Municipal de Alagoa Nova Feche do Prado Torro na 2024 Alô, José, irmão do Cusco Forte abraço aí, meu velho Tamo junto Oh, vaqueira testada Um oferecimento Toca mais um Que eu quero ver a galera Tomando uma agora Oh, vaqueira testada Ô, bicho sem palavras Eu me bebo Isso é o rei vaqueiro Quem diz que eu quero voltar Quem diz que eu tô com saudade Quem diz que eu tô sofrendo Tá mentindo Oh, que me balança Essa lupa legal A vida de solteiro Eu não toco mais não Tô no controle E mais seu bebê Eu te odeio, rira Eu te adoro E o meu orgulho Faz e pega o beco O bicho sem palavras É homem e prego E no bebê Eu bato pro teu par Eu te odeio, rira Eu te adoro E o meu orgulho Faz e pega o beco O bicho sem palavras É homem e prego Achece a caranguejo É homem e prego Bota no braço Viramos na prefeitura Municipal da Lagoa Roga, para aí Vai, tá gente, vai, tá gente, vai Se vai Quem diz que eu quero voltar Quem diz que eu tô com saudade Quem diz que eu tô com saudade 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 Eu te odeio, rira Eu não toco mais não Tô no controle Na situação E mais seu bebê Vira um bebê E vai pro teu par Eu te odeio, rira Eu te adoro E o meu orgulho Faz e pega o beco O bicho sem palavras É homem e prego Vira um bebê E volta pro teu par Eu te odeio, rira Eu te adoro E o meu orgulho Faz e pega o beco O bicho sem palavras É homem e prego Eu te odeio, rira Eu te odeio, rira Eu te odeio, rira Naquejada Procurei Encontrei Meu amor Na minha cara metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou Pra mim Eu sou pássaro Notou E quer ser meu pai Procurei Entender Porque Eu sem você Já não morro E nem sei voar E sonhar Viver Diz Todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu amo Todo dia eu amo Só você Não vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Na noite inteiro Só você Só você Eu sou Eu sou pássaro Eu sou pássaro Só você Não vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Eu sou pássaro 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 Escrevamos comentários Comentário rolando Mas eu não ligo não E por essa mulher Tô entrando em confusão Já fiquei Já namorei Na casa e descasei Mas por essa maçante Eu me abarrei Foi a loura Que eu me apaixonei Quando eu beijei a sua boca Foi a loura Foi a loura Eu me engotei Quando eu tirei A sua roupa Cadê as galilhas da Paraíba? Foi o meu prefeito Francirinho do Pimentão Só quem já bebeu Ele tá curtindo O rei carteira Já na gole Vai na minha Paraíba Toca mais um bem Cadê as galilhas da minha Paraíba? Viu também? Tchau! Ora meu vice-prefeito É o Júlio Gafredo! Eu tô te ligando Eu tô me humilhando Eu tô correndo atrás de tu Tu tá recusando Tá só me pisando Perdoa eu, Maralhinho Meu cara é tu E sai você Meu salão fica azul Oh, Maranhinha Oh, Maranhinha Me diz o que tu quer Pra matar pra minha vida Oh, Maranhinha Oh, Maranhinha Toca, bobe do sax Vótica, falou Passa tudo aqui pra caixa, caramba Pimenta é o gás Vai te ver Vai te ver Bota na pressão dos paredes Eita, porrazão Escuta essa canção Que essa aqui vai ficar na sua mente, tá bom? É oi, oi, oi Não era pra ligar, mas liguei Não era pra falar, mas já falei Volta, volta Vamos deixar de ser esse É começar outra vez Arruma tua mala Volta Volta Quem tá bebendo diz assim O amor, quem a gente faz E ninguém nesse mundo é capaz Vou te fazer igual Vamos deixar de ser É começar outra vez Arruma tua mala Volta pra casa Por que não volta? Por que não volta? Pra mim que não, amor Por que não volta? A tudo do jeito que tu deixou Por que não volta? Vou pra mim ir no amor Porque não vou dar A tudo do jeito que tu deixou Desde pequeno sempre fui um sonhador Filho de vaqueiro, morador interior Na minha infância eu já corri a vaqueijada E no meu alasão eu toquei a boiada Por mais um tempo passou e eu me afastei Pra estudar a capital eu me mudei Passei de medicina, me tornei um vencedor Voto com o meu roçado, diplomado de doutor Diplomado de doutor Prepara a boiada, prepara a boiada Que é pra nós comemorar Tomei nas aqueiradas, sempre foi no meu lugar Prepara a mulherada que o doutor chegou Pra cuidar das aqueirinhas, mas eu venho assim de amor Prepara a boiada que é pra nós comemorar Tomei nas aqueiradas, sempre foi no meu lugar Prepara a mulherada Galera dos meus camarotes que tá aí também Um abraço pra vocês Chega! Prazer do Flávio Torral e Alagoa Dois horas, dois horas Bora, meu prefeito, o prazerinho do clima é cá Boa noite, meu povo! Chama! Ela sabe que eu sou da roça amador Mas ela gosta da fregada Diferente de senhor da galopada Campo na raqueijada, na reina da capital Agora pro roqueiro ela tá passando Eu sei que eu sou da roça amador Mas ela gosta da fregada Diferente de senhor da galopada Campo na raqueijada, na reina da capital Agora pro roqueiro ela tá passando Senta pro roqueiro Senta pro roqueiro Aqui a pegada é bruta Tá pra rabo, mochão, cabelo Senta pro roqueiro E senta pro roqueiro Aqui a pegada é bruta Tá pra rabo, mochão, cabelo Senta, e senta Senta pro roqueiro Aqui a pegada é bruta Tá pra rabo, mochão, cabelo Você tá pro roqueiro Você tá pro roqueiro Toca aqui a galera, desce Toca mais uma que estourando a barqueijada e vai Vou ter que dar o dó E tem que ter pegada E tem que respeitada E tem que respeitada Que rara é bruta Tem que dar o dó Tem que ter pegada E o safoneiro toca O bom é bom O bom é bom A raqueijada é o meu esporte O meu carro O meu carro O meu carro, lugar do F.A. 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 Pode falar, vai falando aí Enquanto o povo fala Ela vem atrás de mim Fica de boa, relaxa o coração Ela rola o mundo inteiro Faz parar no meu colchão Não, respeita a pressão Não, respeita a pressão O povo quer saber O que é que eu fiz com essa novinha E foi banho de língua Não foi banho de língua Ela tá viciada me ligando todo dia Apaixonadinha Não foi banho de língua O povo quer saber O que é que eu fiz Não foi banho de língua Não foi banho de língua Ela tá viciada me ligando todo dia Apaixonadinha O que é que eu fiz com essa novinha O que é que eu fiz com essa novinha O que é que eu fiz com essa novinha O que é que eu fiz com essa novinha O que é que eu fiz com essa novinha O que é que eu fiz com essa novinha O que é que eu fiz com essa novinha O que é que eu fiz com essa novinha O que é que eu fiz com essa novinha O que é que eu fiz com essa novinha O que é que eu fiz com essa novinha Tá estourado na cidade, só anda com as gatas Pra onde ele chega, abre o porta-malas Vai aumentando o som e a galera não resiste As gatas ficam loucas, tem banho de uísque Estourado na cidade, só anda com as gatas Pra onde ele chega, abre o porta-malas Vai aumentando o som e a galera não resiste Ele tá estourado, ele tá estourado Quem chegou? Quem chegou? O pregói do mar Ele tá estourado, ele tá estourado Quem chegou? Quem chegou? Foi o pregói do mar Ele tá estourado, olha aqui Ele tá estourado, quem chegou? Quem chegou? Ele tá estourado, ele tá estourado Quem chegou? Quem chegou? Quem chegou? Quem chegou? Quem chegou? Alô, 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 alô E dia 21 eu tô lá! 21 de junho E para não falar que solteiro cê tá bem melhor E terminamos fazendo vinte poucas horas E amor de zero se prepare Quando você ver o tamanho da sua cama Vai se perder do lamento do seu quarto Pode correr, vai parar no nosso passado Vai doer, vai doer, vai doer E porra, pra você vai ver Quem sabe, canta aí! Eu não sei o lugar, eu acho que eu chora lá Ninguém com a memória quando perde o amor Pegue a força, a cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu vou ter que superar, amor Quando você vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pode correr pra parar no nosso passado Vai doer, vai doer, vai doer E por um pouco você vai ver o seu sorriso desaparecer E se eu fosse você, eu não comemorava Eu não sei o lugar, eu acho que eu chorava Ninguém com a memória quando perde o amor Pegue a força, a cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu, ai, deu saudade, eu não paro agora E se eu fosse você, eu não comemorava Eu no seu lugar, eu acho que eu chorava Ninguém com a memória quando perde o amor Pegue a força, a cabeça esfria Vai correr atrás Eu já vou ter que superar, amor É o rei laqueiro Olha a pegada nessa barra Ainda pra prefeita do Municipal de Alagoa Nova Meu prefeito Franchinho do Pimentão Alô, José do Maru Cuscuz Ainda pra prefeita do Municipal de Alagoa Nova E aí Quem vai correr atrás daquilo que já tinha Se inscreva no canal 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 Tô todo dia E aí 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 E aí